Começando mais um vídeo e agora pessoal já está nevando aqui as temperaturas na Sibéria já estão baixando aqui na parte onde eu moro na cidade chamada Omsk a temperatura por esses dias chegou a quanto Sérgio? Chegava ou chegou? Chegou. Chegou agora a menos 8 graus. Não, chegou ao total, já chegou a menos 20 essa semana e será que vai ter mais frio que isso? Vamos abrir o semáforo e dar uma corredinha. Oi gente ó tá aberto aqui, mas ali também abre. Essa aqui é a loucura da Rússia. Quando abre o pedestre, abre também para o pessoal passar. Passou setembro e a unidade com o pedestre. Claro, mas como eu não sabia eu fiquei em choque. Olha ali, ali é uma igreja bem característica da Rússia. E é isso. Quis só fazer esse vídeo curto para mostrar para vocês. Uma das primeiras neves aqui da Sibéria, da cidade de Omsk. Até o próximo vídeo. Se inscrevam, né? O Sérgio de novo vai pedir para vocês não se inscreverem, mas ignorem-o. E se inscrevam, por favor, para a gente poder estar crescendo aqui no canal. Até a próxima.